Gente, eu tô aqui na Dafra, o slogan deles é pra frente é que se roda, é isso mesmo. Isso mesmo. Você merece sempre o melhor, a gente tem que estar sempre crescendo, buscando o melhor pra nossa vida. E olha, tem aqui, gente, moto zero quilômetro, com parcela pequena, com facilidade. Então não tem por que você ficar em casa chorando, querendo comprar a sua moto zero quilômetro. Uma Dafra é uma boa pedida e essa aqui tá no azul lindo. Lindo, diferenciado e é uma 150 completíssima, Andressa. É uma Speed. É uma Speed 150, ela vem com partida elétrica, partida no pedal, freio a disco. É a 150 mais barata do mercado, hein? Mais barata do mercado? É. Eu quero saber quanto, então? 4,490. 4,490 e eu não preciso pagar a vista, preciso? Parcelamos com uma pequena entrada de 239, mais 36 de 239. Olha só, 239 pra uma 150 completa, hein? Você quer? Você pode? Venha buscar a sua Speed endereço. Avenida Kennedy 830. Telefone? 352-1818. É Dafra? Vem. Vem, ó.